Vamos falar de alguns termostatos que nós temos na nossa vida? Eu sempre falo aqui sobre termostato financeiro, né? E eu quero trazer esse conteúdo mais para um lado também do nosso desenvolvimento pessoal. O que é isso? Termostato financeiro ou termostato de alguma área da sua vida? Vamos pensar aqui num ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado aqui na sala, no momento está desligado, porque a temperatura da sala está ok. Quando eu coloco esse meu ar-condicionado para chegar a 20 graus, 22, que é ideal para essa sala aqui que eu tenho, ele de certa forma regula e aí ele chega a esse nível. Quando ele chega a 20 graus, ou o que eu coloquei para fazer, para estar de acordo com o tamanho de sala aqui, ele para e estabiliza. Quando ele começa, de certa forma, a perceber, isso aqui é uma inteligência artificial, vamos dizer assim, do ar-condicionado. Quando começa a esquentar, subir demais essa temperatura da nossa sala, aí eu estou em 20, aí o ar começa a ficar 25, 27, aí começa a ficar quente. Ele está ligado, mas está em stand-by, né? E aí o que acontece? Quando chega aí a um limite, ele fala, não, peraí, está muito alto isso. Está alto demais esse negócio. E o que ele faz? Ele, pá, regula de novo para 20. E como eu posso aplicar isso na minha e na sua vida? Então, sobre isso eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Eu sou o Hermano, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e já ative as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E já vou aproveitar aqui para te informar que agora em abril nós estaremos lançando uma nova turma da mentoria, O Despertar, que tem a missão de formar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. E você pode estar tentando uma vaga tanto para a mentoria em grupo quanto para a individual. O link para a sua aplicação está aqui na descrição e você pode também adquirir o Diário da Gratidão, que é uma ferramenta de manifestação dos seus desejos. Eu tenho vídeos aqui falando sobre o Diário da Gratidão, mas esse é basicamente uma das ferramentas mais poderosas que você tem para manifestar os seus objetivos. Emitindo gratidão, vibrando a gratidão, você entra na frequência do seu objetivo. E aqui você tem 10 coisas pelas quais você é grata todos os dias ou grato todos os dias e também tem todos os dias declarações afirmativas de gratidão de maneira sistêmica e diferenciada para elevar a sua vibração. Além do Diário Físico, você também terá um mini curso explicando como funciona essa ferramenta e como aplicar no seu dia a dia. Adquirindo o Diário, que vai para o seu endereço, você terá um curso online, um mini curso para que você possa, de fato, aplicar esse conceito na sua vida, que nada mais é do que a fé em ação. Então, bora lá. Termostato. Quando eu digo termostato financeiro, com essa ideia que a gente falou aqui do ar-condicionado, funciona de a seguinte forma. Eu vejo aqui diariamente, o tempo todo, as pessoas dizendo assim, por que que às vezes eu consigo fazer alguma quantidade de finanças e acaba depois voltando à estaca zero. Ou pessoas que têm, por exemplo, um trabalho em que ela ganha lá R$ 5.000. De repente, ela vai para R$ 10.000. Ou seja porque ela vendeu mais ou porque teve aí um bônus ou uma bonificação, um agrado do patrão. Ou ela se esforçou mais e conseguiu chegar a R$ 10.000. Ela fala, uau, eu ganhava R$ 5.000. Agora eu estou ganhando R$ 10.000. Só que tem um problema aí. Lembra que eu falei do termostato? Que ele tem uma inteligência que fala, epa, está alto demais? Você tem isso dentro do seu inconsciente. Eu e você temos isso dentro do nosso inconsciente. Que é o que nós chamamos de paradigma ou de programação. Nesse caso que eu estou falando de finanças, na programação com relação ao dinheiro. E deu-se esse nome de termostato financeiro porque ele é exatamente esse mesmo agir que tem na nossa vida. Onde eu vi esse conceito? Quando eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Javier Ecker, um livro que realmente abriu minha mente sobre essas coisas, ele fala sobre isso, sobre o termostato financeiro. Então, quando você chega a R$ 10.000 ganhando R$ 5.000, e você, na sua programação, lembra que o termostato é uma programação. Na sua programação, você está, de certa forma, programado para ganhar R$ 5.000. Você vai ganhar R$ 10.000, R$ 15.000. Mas como isso saiu fora da sua programação, essa inteligência da sua mente subconsciente diz, peraí, está alto demais, ele não consegue lidar com isso. Ele não está preparado ainda para isso, porque aqui dentro dos nossos paradigmas, da nossa programação, nós estamos acostumados a lidar com R$ 5.000. Ora, o que é esse valor excedente? Está muito alto, ficou quente demais a temperatura. E aí acontece o efeito queda. E você não sabe. Poxa, comecei a ganhar R$ 10.000, agora voltei a ganhar R$ 5.000. E isso funciona em todas as áreas financeiras, em todos os degrais financeiros. Por exemplo, uma pessoa que não tem nada, é pobre, de marrer a marrer. Ele vai lá, pega lá os seus R$ 10.000, R$ 20.000 e joga na loteria. E, de repente, ele descobre que ele ganhou R$ 1.000.000, R$ 2.000.000, R$ 3.000.000. Ele fala, uau, agora eu sou rico, agora eu estou próspero, agora eu vou fazer acontecer, eu nunca mais serei pobre. Só que lembra que, enquanto ele estava na pobreza, a programação dele era ser pobre. Ou viver com aquele determinado valor financeiro. E aí, o que acontece? Você já deve ter ouvido isso em jornais, em revistas, que pessoas que ganharam na loteria, a maioria delas voltou para a estaca zero, ou para onde estava, nem sempre a estaca zero. A gente fala estaca zero, mas não quer dizer que ela zerou. Ela voltou a ser a mesma pessoa de sempre. Esse é o termostato em ação na vida financeira dessa pessoa. Então, quando ela foi de R$ 1.000.000 para R$ 2.000.000, a inteligência que está na mente subconsciente dela, a programação disse, uau, está muito alto, está quente demais, está muito quente, vai pegar fogo. E aí, o subconsciente diz, hum, a gente não consegue manter isso, não, porque nós não estamos preparados. Por isso que quando as pessoas me perguntam na mentoria, tanto no despertar quanto na mentoria de finanças, a pessoa me pergunta, o que eu faço para ganhar mais? Eu digo, você não precisa ganhar mais, você não precisa fazer mais. Você precisa se preparar para ter mais, com o que você tem. E às vezes você tem R$ 5.000,00 aí na sua mão, e você não precisaria ganhar mais para ser próspero. Você tem que aprender a gerir isso, a preparar a sua mente para a prosperidade, que é gerindo os R$ 5.000,00, ou os R$ 2.000,00, ou os R$ 3.000,00. E aí você começa a estudar sobre como ter uma vida financeira saudável. Porque você pode, de uma hora ou outra, ganhar uma bolada financeira, e se a sua vida financeira não for saudável, que já está na sua programação, você não vai conseguir segurar, porque a sua mente não está preparada para receber esse valor, esse montante que você está buscando. Então o primeiro passo é, prepare a sua mente para isso. Mudando o conceito sobre o dinheiro, mudando o conceito sobre o que você pode ou não fazer com esse dinheiro. E a prática é, faça com R$ 5.000,00 o que você queria fazer com R$ 5.000,00. Não estou dizendo em comprar coisas, estou dizendo em administrar para que esse R$ 5.000,00 nunca acabe, e para que os R$ 5.000,00 nunca acabe. Porque pode acreditar, R$ 5.000,00 acaba rapidinho na mão de uma pessoa escassa. R$ 5.000,00 acaba rapidinho na mão de uma pessoa escassa. Então, nessa área financeira, é assim que funciona. Se você não mudar a sua mente para prosperidade, programar isso para você conseguir regular esse termostato, você não vai conseguir manter. Então o segredo é, todos os dias, mantenha uma mentalidade sobre abundância no que você tem. Porque cada vez que subir, você vai estar preparado um degrau a mais. E você pode sim ganhar uma bolada na loteria, e pá, para quem joga. Mas se você já está preparado a gerir o seu R$ 5.000,00, você vai conseguir gerir o restante. Porque o mesmo investimento que você faz com R$ 5.000,00, você faz com R$ 1.000,00. Então, esse é um princípio básico para nossas finanças e com relação a outras áreas da sua vida. Funciona da mesma maneira. Pensa sempre nesse termostato como tudo na sua vida. Vamos lá na área conjugal, na área de relacionamentos. Por que que, às vezes, você está bem com o seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua esposa, parceira, e do nada, que não é do nada, você, de repente, não está mais bem em separar? Vamos colocar aqui. Não estou colocando em xeque os motivos. Motivos você pode ter de sobra. Ela também e tudo mais. Mas por que isso acontece? Porque é um termostato, uma programação na sua mente, dizendo para você que você não é capaz de manter um relacionamento saudável por muito tempo. É uma programação. Então, quando você sai do primeiro relacionamento, do primeiro casamento, isso vem desde o namoro. Então, você pode notar que uma pessoa que se separa várias vezes no casamento, enquanto casa, ela já teve essa experiência lá nos namoros, lá na vida mais juvenil. Essa programação veio para você, para o seu relacionamento. E aí você separa. Aquela música do Leonardo, do Leonardo, casa separa, separa e casa. Casa separa, separa e casa. Por quê? Porque é uma programação, é um termostato que diz quando você está muito feliz. Olha só que interessante isso aqui. Isso é aula que geralmente você vai ter só em mentorias. E eu posso te ajudar também, estar nessa área aí. Claro, na minha mentoria. E aí o que acontece? Você começa a ficar feliz. Primeiro que você tem que ser feliz. Você não busca essa felicidade no externo. Mas o termostato identifica o seguinte. Você não é uma pessoa tão feliz assim para estar bem com o seu relacionamento. Por quê? Porque lá atrás você tem essa programação que te acompanha até agora. E aí você faz o seguinte. Você começa a crescer, ficar feliz, ficar feliz, ele vai deixando. Quando chega um limite da sua felicidade, da sua abundância, da sua harmonia, e que você fica muito bem, ele diz, está quente demais. Essa temperatura não é para nós. E o que acontece? Cai drasticamente para onde você estava. Cai para estar casado. E aí o que acontece? As crises no seu relacionamento. Aí você vai lá na programação antiga e o que acontece? Separa de novo. E aí você vai procurar um novo relacionamento. Ah, que felicidade essa? Sim, esse sim é o que eu quero para mim. Olha que coisa linda. Olha que amor que eu tenho para essa pessoa. Você começa nesse amor, nesse amor, nesse amor, nesse amor. Sabe o que acontece? O termostato está ativado. Quando chegar a felicidade de novo, ele vai derrubar você e você vai se separar de novo. E o que tem que acontecer? Você tem que se preparar para a felicidade nos seus relacionamentos. Da mesma forma como a finança. Você precisa estar preparado ou preparada para um relacionamento feliz. Você não vai encontrar a felicidade no outro ou na outra. Você vai encontrar a felicidade em você. Você precisa ser feliz. Preparar-se para a felicidade. E qualquer pessoa que venha a você também sendo bem ajustada com isso vai fazer com que vocês tenham uma vida mais feliz, mais saudável sem que ative o termostato da escassez ou da infelicidade. Mude esse termostato na sua vida. E em todas as áreas, tudo na sua vida que vai e volta, vai e volta, além dos ciclos da sua vida que são naturais, você precisa identificar onde está o meu termostato. É na finança? Onde está o meu termostato financeiro? Você precisa mudar ele. Se você quer aumentar os seus ganhos, aumente essa programação. Mente subconsciente. Eu posso te ajudar com isso. Na mentoria. E é nos relacionamentos? Ver onde está acontecendo isso. E em outras áreas? É na empresa? A empresa vai, fatura, não fatura? Tudo isso, a gente pode aplicar esse conceito do termostato na nossa vida. E o que nós precisamos fazer é simplesmente reprogramar isso. E aí vem a tão frase, né? Reprogramação mental. Que é a sua mente que está fazendo isso. São os seus pensamentos, suas atitudes, tudo mais. E às vezes você não consegue fazer isso sozinho. Às vezes você precisa sim de uma pessoa para te ajudar. E se for o seu caso, eu estou aqui oferecendo a mentoria ou despertar para você. Então, acesse o link aqui abaixo, faça a sua inscrição, a sua aplicação, na verdade, e você vai tentar uma vaga. Quem sabe você está comigo aí por um tempo, dois meses de mentoria, ou no grupo, ou no individual. Eu estou aqui para te ajudar. Então, espero que você tenha entendido esse conceito. Me diz aqui, que fichas caíram para você assistindo esse vídeo falando sobre esse tema do termostato financeiro? E me diz aqui também como você está agora. O ponto que você está, onde você quer chegar. Se você sabe onde você está e onde você quer chegar, aí você tem um plano, pode traçar um plano até lá. E o primeiro passo, meu amigo, é mudar a sua mente. As programações que estão por aí. Bom, eu sou o Hermano, espero que esse vídeo tenha trago luz para a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já inscreva-se e ative todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos e vai ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui no canal. E, claro, tudo que eu coloco aqui é para o seu desenvolvimento pessoal. E se você não conseguir sozinho, ah, para com isso, vem para a mentoria ou despertar. Te vejo lá.